Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Alessandro e vim trazer mais um vídeo pra vocês aí de Digimon Masters Online, tá? Do que se trata o vídeo de hoje, galera? Galerinha, eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra upar rápido, tá? Tipo, Digimon de nível 1 até nível 41, assim, dá pra fazer com esse método, é bem rápido e bem efetivo. O que acontece? Eu tô aqui em Silver Lake, tá? Aqui nessa área onde eu tô, que tem essas árvores aqui todas cortadas, ó, aparece um Quagamon Ride, tá? Que é um boss de mapa. Todos podem atacar ao mesmo tempo e todos vão ganhar XP e itens. Itens se você pegar uma classificação boa, né? O que acontece? Como o boss dá uma XP boa, aí você vem com o Digimon, digamos, nível 1. Olha o que aconteceu comigo ali, ó. Eu cheguei aqui com o Bancho, que a gente chocou no último vídeo, um Alecamon 55. Aí, o que que eu fiz? O Ride Boss apareceu, galera, e eu ordenei que o meu Digimon fosse lá e desse um Hit, tipo o F1 aqui, por exemplo. No momento que o Alecamon deu o golpe, eu já cliquei aqui em Follow e saí pra longe. Por que isso? Porque o Quagam Ride, ele dá um especial em área, então se você estiver perto e você for nível 1, logicamente você vai deitar, né? Então, eu ordenei que ele fosse lá, desse um Hit e fosse pra longe do boss, pro range da skill em área dele não pegar a nós, né? E no final disso, fui lá, dei um Hit, fui pra longe e esperei que o resto dos Tamers que estavam próximos acabassem com o boss. Nesse momento que eles derrotaram o boss, ó lá, ó, upei 22 levels, entendeu? Então, você pode ficar fazendo esse esquema até aqui infinitamente, tá? Mas eu consigo fazer até o nível 32, por aí, aqui no Quagamon. E depois ir pra próxima área, que tem Meramon, Gremon, ou até na próxima área ainda, que tem Leomon. Aí você pode ficar fazendo esse esquema até o par nível 41. Você pode continuar se quiser, mas não vale mais a pena, aí começa a demorar muito, entende? Então, vamos lá, galera. Agora vamos esperar aí o Quagamon aparecer. Aí, galerinha, ó, o boss apareceu, clica nele, manda o Digimon lá, dá um Hit. Vai lá, Leomon, manda ver ele. Vê um Hit. Ó lá, eu tô meio na cara ainda, ó. Foi metade da minha vida, tá? Então, você tem que ficar ligado pra ir na hora certa, tá? No caso aqui, eu consegui aguentar um Hit, tá? Olha aí. Olha só, do nível... Deixa eu ver se aparece aqui o quanto XP eu ganhei. Eu sei que aparece em algum lugar aqui, mas não lembro onde agora. Enfim, do nível 22 pro 26, tá? Pessoal, agora eu já dou, né? O nível que tava no nível 22, então eu não upei tanto. O bom seria agora eu já começar a trocar de mapa. O interessante é chegar nível 1, que tu pega nível 22, não derrotar a primeira vez. Já pega nível 26, não derrotar a segunda, e assim por diante. Dá pra ficar aqui até chegar o nível... 35, por aí. Se quiser ficar até o 41, fica, mas... Quanto mais leve tu tiver, menos XP tu vai ganhar, tá? Então é isso, pessoal. O videozinho curto de hoje aí. Espero ter ajudado vocês de alguma forma aí. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no meu canal, beleza? Abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.